É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque eu vou confirmar uma triste perda pelo apresentador Cedatrali durante a apresentação do jornal hoje, neste sábado 5. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se da perda de uma cantora, de acordo com as informações, a artista passava por tratamento de uma doença renal crônica e insuficiência cardíaca. E chegou a ficar internado no Hospital Metropolitano Célio de Castro, em Belo Horizonte, mas passou por um quadro de pneumonia e não resistiu. Venham através deste comunicado, informar o falecimento da nossa rainha, ficará para sempre em nossos corações, diz o comunicado em suas redes sociais. Trata-se da cantora Dona Jandira, ela morreu aos 85 anos, na cidade de Belo Horizonte, na última sexta-feira 4. Dona Jandira nasceu em Alagoas, no entanto, ficou reconhecida como uma das vozes do samba de Minas Gerais. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado e é um DVD com participação de Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul, Sérgio Moreira e Marco Lobos saiu em 2012. Vamos lá.